Aí, ó, agora foi. Opa, opa, opa. Ah, agora lê, agora lê. Os fatos aqui são baseados em fatos reais. Apenas os nomes, lugares e legumes foram modificados. Tá, agora o cara consegue traduzir rápido. Ó o ratinho ali, é meu primo. Logo após a hora do chá. Finalmente. Ah, eu tenho que apertar, só eu, desculpa. Não acredito no quanto esperei por este momento, as provocações pelas quais passamos... Provações, meu querido. Obrigado, ô Pasquale. Para receber esse prêmio honorável. Olha só isso, Kevin. Olha só, o lendário necunhame-nham-livre. Nossa, que nome bosta, cara. Você não latiu, Alan? Ai, ele não tava pronto, velho. Agora, ai. Aí, vai. Ai, boa. Como é que é? Por que que eu sou cachorro, mano? Muito bem, cara. Como assim é perigoso? Não seja tolo. Este livro guarda os segredos da grandiosidade culinária eterna. Em uma tigela grande, dissolva o açúcar em água morna e... Deixe descansar até que o fermento lembre uma espuma cremosa. Eu não consigo. Misture sal e óleo, então acrescente a farinha. Que isso? Nossa, para. Tá me dando uma coisa aqui. Amasse a massa e cubra com pano úmido. É pra massa crescer, tá? Vai crescer, vai crescer. Vai, vai muito. E deixe crescer. Eu fui sem querer, eu fui sem querer. Mas a gente já falou antes. É, e deixe crescer, cresceu. E deixe crescer! Tinha que gritar. Cresceu, cresceu. Nossa, mas que broxante. Nossa. Não, não, não. É errado, mano, a receita. Não deveria acontecer, não pode ser. Porque só eu falo, cara. Eu quero que vocês falem também. Os pão demônio. Os pão demônios, mano. Pão demônio. Pão demônio aqui, tem a salsicha ali também, cara. Não é só pão não. É uma salsicha, aquilo? Não, é um pãozinho, mano. Que salsicha, velho. É, uma baguetinha, velho. É, mano. Um baguetinho. É você, ó. Não, não sou eu, não. Como o meu melhor de chefes, ou convenientemente aquele que por acaso estão aqui, tentem afugentá-los. Nossa, ele falou, mas que a gente descartava. Eles parecem tão famintos. Vamos lá. Tá, agora a gente vai começar o gameplay, é isso? Eu não quero mais dublar o Rei Cebola, tá? Tá, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Esse daqui é o tutorial, né? É o tutorial, gente. Ah, tá ensinando. Pegar alface, corta alface, ó. Corta aí, aí. Nossa, o cara não consegue nem cortar alface. Luiz, pelo amor de Deus! Isso tá sacanagem, é o tutorial, Luiz. Tá brincando, cara. Bota no prato, vai. Dá pra mim. Aí, bota no prato. Saladinha pronta. Entregue. Pronto. Siga a receita nas ordens pra aumentar o modificador. Isso aí. Bota o tomate no prato. Eu boto, porque o cappuccino teve um ataque ali. Bota alface no prato. Tava muito sem problema. É no prato, alface! Meu Deus, o cara fez mais difícil, mano. Ah, calma, cara. Calma, cara. É o tutorial, eu tô aprendendo. Tá, pepinão, pepinão. É uma salada de pepino agora. É salada completa. Ó, brinca! Pronto, vai. Pega aí. Boa, boa, boa. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Ó, mano. Gente, não tem onde colocar a câmera. Não sei se vocês perceberam, mas assim, em todos os cantos tem alguma coisa nesse jogo. Infelizmente, alguma coisa vai ficar de fora, velho. Infelizmente, mano. Não tem onde botar a câmera, mano. Nesse jogo. Boa, boa, boa. Infelizmente. Mas você precisa de cortar um tomate também aí, ó. Opa! Aí. Ah, isso aqui eu vou entregar, hein. Tá, a gente tem que entregar alface e tomate. Tá bom, tol, tol, tomate, face. Isso aí mesmo. Vai, joga pra ele, joga pra ele lá. Joguei lá, joga lá. Aí, aí, aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Perfeito, perfeito. Aí, manda só uma alface pra mim, uma alface pra mim, uma alface pra mim. Opa, vou mandar. Uma alface pra mim. Pode mandar, sem problema. Obrigado. Tomatinho também, tomatinho também. Perfeito, tomatinho, falta só uma alface aqui. Pepininho, pepininho, preciso de pepininho. Nossa. Jogou o pepininho em mim. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Ah, joguei o pepininho na sua cara mesmo. Entregando, perfeito. Tá safado, olha. Para de jogar o pepininho em mim. Dá o pepininho em alface. Para! Os caras não conseguem. Os caras não conseguem. É só um tutorial, gente. Gente, a gente precisa de alface e tomate. E cebola, e tomate. E pepino. Não, e tomate. Não, pepino já tá. Pepino. Tomate, Luiz! Luiz, o tomate, corta o tomate. Você jogou o tomate na cara dele, velho. A gente vai perder para o Luiz não corta o tomate, mano. Não é cara, velho. Olha, olha. A gente precisa de uma alface só de tomate. Não, a gente precisa de uma salada só de alface e tomate. Manda aqui, alface e tomate. Vai, 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 vai. Tomate. Boa, boa, boa. Perfeito, perfeito. A gente só de uma alface, só de uma alface. Cadê? Só de uma alface, vai. Toque alface. Rápido, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Botou no prato, acabou. Botou no prato, acabou. Bota no prato. Isso aí, acabou. Nossa, a gente foi muito bem, hein. Fomos bem, fomos bem pra caralho. Fomos muito bem. Para de jogar coisa aqui. Acabou já, cara, calma. Aí eu ganhei até uma time. Que isso, eu tô falando. Perfeito. O que você tá falando? Mudar, pera aí, eu acho burro, cara. A horda é voraz demais. Obrigado, mano. Desculpa, eu falei isso. Não, 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 pode falar, não quero. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu botar aqui. Não, não, tente bancar o herói, Kevin. Rápido, de volta para o castelo. Gente, o que eles estão falando para voltar em sub mode? Eu gosto do bigode dele. Apa. Hip, hip. Bonito. A gente já vejo subs, hein, esse jogo. Calma aí que vai ser... Ih, caralho. Já vejo subs. Maca caralho, maca caralho. Ó, vai, vai, ô cebolão. Ah, eu? É você. Meu Deus, ele não consegue, cara. Meus melhores chefes, mas tem muito a aprender se pretende lidar com tamanho apetite. Tamanho apetite. Eu e Kevin podemos impedir que aqueles monstros entrem no castelo, por enquanto. Por enquanto. Mas se os pão-demônios se espalharem pelo entorno do castelo, será o fim do reino das cebolas. Ah, recebola é uma merda mesmo, não, não. Não consigo, cara. Cominhão 500, ele acabou de receber umas melhorias. Parece que mais uma vez cabe a vocês, chefes, salvar o nosso... Ok, ok, vamos salvar. Então tratem de botar os pés na estrada e aprender novas receitas. E pelo bem das cebolas, aprendam a cooperar. Perfeito, com certeza aprenderemos. Com certeza. Claro, ó, o Guilherme Briggs está assistindo. É, ele está, ele está. Não fala que eu sou o Thelvis. Ei, está rolando já. Tá, vamos embora, a gente tem que botar... Tá, alguém botou o pé na estrada já. Eu fui embora, eu fui embora. Não, sem problema, sem problema. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Estou falando que eu sou o Thelvis, cara. Tá, vamos lá. A gente é o Salão do Trono. Aqui é a nossa primeira parada, procede? Procede, cara. Então vamos lá, vamos lá. Primeira parada. Calma aí, calma aí. Ah, vai. Já foi, infelizmente. Sushi, hein. Vou fazer sushi, sushi. Sushi. Vamos tentar fazer na ordem, ó. Tá, tem um bebê chorando. Não sou eu, eu juro. Então não sou eu que estou chorando. Eu vou trabalhar no peixe, eu vou trabalhar no peixe. Vou trabalhar no camarãozinho. Tá, um já está pronto. O camarãozinho está aqui. Vou botar outro camarãozinho. Bota no prato. O outro está pronto aqui. Já foi entregue. O camarãozinho pronto, hein, Jaiel. Tá bom, precisa de prato, precisa de prato. Só entregue, então. Deixa os peixes cortados já, mise en place. Vamos trabalhar no mise en place, deixar tudo pronto. Luiz, Luiz, cuida dos pratos aí. Cuida dos pratos aí, Luiz. Perfeito, perfeito. Já tem peixe cortado. Tem peixe cortado pra caralho. Olha lá, Luiz. Só trazer, só trazer, só trazer. Mise en place, o Alan, cara. Que isso? Sai da frente. Ah, meu querido, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu botei aqui no lugar errado. Agora eu arrumei, agora eu arrumei. Tá, 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 precisa de peixe, 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 peixe. Tô mandando, calma, deixa o pato. Não, tá cortado já, meu querido. Ah, isso aí. Fica tranquilo, eu tô um passo à frente sempre. Pode continuar cortando, continua cortando aí. Meu Deus, olha isso, cara. Nossa, que incrível. Nossa, oi, tamo indo. Viu, agora vai dificultando. Agora que legal, agora a gente vai pegando games, o jeito. Isso aí, isso aí. Da outra vez, não. Agora não precisa nem lavar prato, mano. Então fácil que tá. Relaxa que daqui a pouco vai precisar sim. Por que você tá dando spoiler, Luiz? É que é prato. Por que você acha que é muito fácil, é vida? Ih, cara, eu preciso cortar peixe, calma. Vai, mano, traz os pratos, traz os pratos. Prato. Já tô trabalhando no corte aqui. Vários peixes cortados. Ai, cara, eu liguei prato no chão. Mano, a gente vai fazer muito ponto. Eu quero só três estrelas, hein. Não, relaxa, só três estrelas. Menos que isso, eu desinstalo o jogo e saio. Ok. Pelo amor de Deus. Você pode parar já de cortar camarão e ajudar nos pratos aqui, ó. Primeiro que isso não é camarão, ela gosta. Mentira, é camarão, acabei de perceber. A gente tem que fazer empratamento também, cara. Não, empratamento tá tranquilo. O chefe com o prato. 32 de... Mano, a gente ganhou mil reais só nessa brinca. Foi mil reais só nessa brincadeira. Será que a gente ganha um personagenzinho depois dessa? Caralho, a gente tá muito rico, mano. Tamo muito bem de games. É louco. Para de pegar os meus camarão, velho. Por que você tá pegando os camarão? Pô, sem querer, cara. Meu Deus. Fica me julgando aí. Caraca, cara. Olha isso. A gente tá muito bem agora. Eu nunca joguei tão bem esse jogo na minha vida. Também, né? A gente nunca jogou a primeira fase do jogo. É verdade. É verdade. Ai, caralho. Eu montei o prato errado. Preciso de camarão. Vocês vão me desculpar, mas esse camarão, quando ele tá inteiro, ele parece um feto. Como é que você já viu um feto? Parece mesmo. Não, ele parece mesmo, cara. Não, sério. A escolha de usar aqui. Ai, mano, que horror. Eu nunca vou me ver diferente agora, mano. Para. Foi muito terrível a escolha de... Não, sério. Caralho, a gente tá muito rico, mano. Meu Deus, eu nunca estive tão... Eu nunca fiz tantos pontos na minha vida. O Luiz entregou um prato errado, só pra avisar, tá? Ah, sem problema. Eu vi, tá, Luiz? É, eu vi. Tá bom? Deixa que o garçom come, cara. Caralho, a gente, tipo, multiplicou o ponto por quatro, velho. 400 vezes 4, vezes 4, é 16, mano. Perfeito. Vamos lá, vamos lá. A gente é incrível nesse jogo, puta merda. Não, foi incrível, foi incrível, foi incrível. Vamos lá, próximo, próximo a três estrelas, eu tô sentindo. Não é, rola toda, a gente vem em todas as três estrelas. Iago, bro, pelos quatro medias, esse você vai ver uma piada. Sabe qual acordeão você faz acordar? Um instrumento, música. Pera, buguei. Que? Não dá agora, não. Dá agora, ó, dá agora. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. O que é pra fazer, o que o Caputino falou? Eu queria aumentar o volume, porque não dá. Ué, pode aumentar, aperta S, controles, não dá mesmo. Não dá, velho, eu tenho que ir no menu pra aumentar o volume. Tá, você quer sair então? É rapidinho, é só pra eu aumentar. Ah, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pera, ah, eu tenho que sair sozinho e depois eu posso entrar? Eu não sei, testa. Qualquer coisa eu saio também, porque salva. Freire, obrigado pelo sub, seja bem-vindo. Deberzelay, obrigado pelo sub, Gui, obrigado pelos três medias, você deixou o seu colega aqui em casa, o que eu faço. Pode usar, Gui, pode usar. Tá bom? Flávio, obrigado pelo sub, Kronos, obrigado pelos sete meses, boa tarde minha princesa de abarreta. Boa tarde, Kronos. Alex, obrigado pelo sub, Shaolin, obrigado pelos três meses, GameCab, obrigado pelos cinco meses. João Vitor, obrigado pelo sub também, João Nininho, obrigado pelos dois meses. Como é que é, como é que é, como é que é, eu tenho que convidar, como é que é? Aqui só tem que assistir a partida. Sério que dá pra assistir? Tô saindo, pronto. Calma aí que vai minimizar meu jogo. Ok, pelo visto aconteceu alguma coisa aqui, não sei o que é. Calma aí, calma aí que eu estou indo convidar, tô indo convidar. Pronto, pronto, convidado, convidado, convidado. Não, agora ele só chama, ele já tá aqui, já. Ah, tá. Onde que ele tá aqui? Deixa eu não liberar nenhum bichinho pra vocês. Eu não quero ver. Diferente. Luiz, até quando você jogou? Até quando você jogou, Luiz? Ah, liberei também não, então. Luiz, até quando... Caralho, para de misar, jogo! Até quando você jogou, Luiz? Até quando você jogou? Ah, eu joguei até a quarta fase. Não, mentira, mentira. Nem a pau. Ele jogou tanto assim. Eu joguei mesmo. Nossa, ele jogou muito, velho. Meu Deus, mano. Vamos lá, três estrelas, três estrelas. Eu joguei a quarta fase aqui. Ah, tá. Um, quatro. Três estrelas. Tá, sushi, hein? Sushi, sushi. Junte fósseis peixe, arroz cozido e norinho prato. Botei a câmera certo. Vamos lá. Vai, vambora, vambora. Bom, hoje vai rolar aquele We Need to Go Deeper? Só pra saber. É sexta, não? O Caputinho não marcou. Tá, calma, calma, calma. Como é que vai ser a situação? Como é que vai ser a situação? Eu tô cuidando do arroz. Tá, bota mais um arroz aqui. Tô trabalhando o peixe, tô trabalhando o peixe. Alguém monta o prato. Ó, cê pode jogar aqui fora. Mas bota o norinho no prato, véi. É, pô, deixa o norinho nos pratos. O norinho é a parte essencial do... Falta só arroz, falta só arroz, falta só arroz, falta só arroz. Bota o arroz no prato, o Lord me entrega. Ô, vai, tá tudo pronto. Eu entrego, eu entrego, eu entrego. Arroz no prato, arroz no prato. No prato, de preferência, obrigado. É, se alguém puder parar de me empurrar, não é Luiz. Eu vou colocando os arroz aqui. Perfeito, perfeito. Vambora, vambora, vambora. Deixa eu vir colocar... Ó, você fica nas panelas, eu coloco os negócios no prato. Falta arroz, falta arroz, ó, prato pronto pra ser entregue, falta só arroz. Luiz, cê cuida dos pratos. É, o Luiz, ele não tá fazendo nada, ele tá perdido. Ele tá pegando o negócio e jogando no lixo, pelo que eu vi. É porque, claro, as pessoas estão colocando coisa a mais aqui. Porra, eu ia botar... Meu Deus do céu, é incrível, é incrível. Vocês são fantásticos. Por que cê tá pegando o meu peixe, velho? Ah, tem mais pratos. Tem dois sushi aqui, tem dois sushi... Eu não vi que tinham quatro pratos. Ó, eu tô trabalhando nos dois pratos aqui. Eu vou colocando os peixes aqui pra cê bater. Tô fazendo arroz. Bota o nori no negócio. Aí, perfeito, perfeito, perfeito. Só mandar arroz, só mandar arroz, mandar arroz aqui em cima. Eu peguei o arroz, não sei como. Devolve a panela aqui, isso. Ó, põe a panela no meio, depois de usar, põe a panela. Tô colocando mais peixe. Caralho, velho, perfeito. Nossa, que trabalho em equipe, que trabalho em equipe. Tá lindo, Gordon Ramsay choraria. Que trabalho em equipe, mano. Nossa, eu tô na entrega do prato principal. Maravilha. Tô colocando coisa aqui. Perfeito, falta arroz, falta arroz, falta arroz. Tá sempre feito aí, né, cara? Eu não tenho a panela de arroz da Photoshop aqui. Sem problema, sem problema. Falta dois arroz, dois arroz, três arroz. Três arroz. Calma, calma, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Ô, Luiz, ele tá vendo que tem um prato aqui pra cê montar? Chegou dois arroz. É porque não tem arroz, cara. Chegou três arroz. Pega o arroz aqui, pega a panela, não sei soltar. Pega. Obrigado. Bota, 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 bota. Devolve a panela. Bota o prato, bota. Aí, obrigado. Vai, vai, entrega, entrega, entrega. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vai, 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 vai. Tô ficando... Vai, vai, tem três pratos. Vai, trabalha nos pratos, trabalha nos pratos. Quatro pratos. Arroz tudo junto aí, vai chegar arroz. Chegou um arroz. Vai botando, já botei em um. Chegou dois arroz. Já botei em outro. Chegou três arroz. Já peguei um peixe sem querer. Devolve a panela, devolve a panela no meio. Entrega, entrega o prato, entrega o prato. Devolve a panela no meio. Entrega o prato. Devolve a panela no meio. Perfeito. Devolve a panela no meio. Mais arroz. Falta um nori, falta um nori. O Luiz não consegue trabalhar, ele não tem capacidade. Mais três arroz. Eu tô com o peixe, cara. Por que você jogou o peixe em mim? Volta no lixo. Nossa, que sacanagem. Ele aceitou mesmo. É lógico, eu não entendi. Cara, arremessador profissional de peixes. Aqui, um arroz. Falta um nori, falta um nori, falta um nori, falta um nori, falta um nori. Lindo, 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 lindo. Mais um arroz aí, ó. Falta o prato, falta o prato, bota o prato no arroz, bota o arroz no prato. Perfeito, perfeito. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Tô sentindo que a gente tá mantendo um padrão de qualidade. A gente tá mantendo um padrão de qualidade. Liberei! Liberou o quê? Não sei, o personagem. Eu não liberei nada. Caralho, mano. Olha, tem um sorrisinho bonito, mano. Quem é que você liberou? Não sei, não tem nome. Liberou um cara. Tem que ir no menu pra trocar o personagem também. Tem. O Alan me ama, cara. O Alan gosta de mexer comigo. Não entendi. Você mexe comigo de uma forma que nunca disse antes. Para, seu doido. Doido. Aí. Já, e o nosso nome tá vindo. Gente, agora tem que lavar o prato. Parecia o salgadinho do Katinguele, mano. Louça suja. Não, não, não. Parecia o Alexandre Pires. Tá, ó. Vamos fazer o seguinte, eu fico responsável pela louça. Tá, Luiz, cuida da louça. Tá, calma. É pra eu cuidar do quê? É pra eu cuidar do quê? Eu continuo no arroz, eu continuo no arroz. Tá, a gente precisa de um camarão puro. Já estou mandando ele no capricho aqui. Prato pronto pra entrega, prato pronto pra entrega. Prato pronto pra entrega lá, Luiz. Luiz, cuida da louça suja e da entrega de prato. Tá, eu tô trabalhando no corte, eu vou trabalhar no corte. Vocês precisam só montar os pratos aqui, ó. Vou colocar o arroz aqui. Boa, boa, boa. Tem um arroz pronto, Luiz. Ó, tem um pra entregar aqui já. Mais um prato pra entrega, mais um prato pra entrega. Já peguei o outro. Ó, esses camarão tão prontos. Ninguém tá entregando prato. Alguém pode entregar esse prato aqui, ó. É o Luiz, é que é o Luiz, fala com ele. Luiz, você tem que trabalhar. Ó, dois sushi, a gente precisa de sushi de pepino. Eu preciso de pepino, manda pepino pra mim. A entrega tá no seu lado aí. Tá queimando o arroz! Ah, entrega é do meu lado. Eu preciso de pepino, manda pepino pra mim. Manda pepino pra mim. Pepino. Tá aí, tá aí. Gente, pepino... Tá, gente, eu vou ter que lavar a prato aqui, ó. Eu tenho dois... Você jogou um pepino na minha bunda. Tem um camarão pronto aqui que pode entregar, gente. Ó, aqui, ó. Pronto. Gente, eu preciso de pepino, mas ninguém tá me dando pepino. Arroz e pepino. Dois de arroz e pepino, dois de camarão puro. Pepino tá pronto. Bota o prato aqui no meio que eu já trabalho na montagem. Tá merda. Aqui, tô levando aqui, ó. Toma. Perfeito, entregue, 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 entregue. Mais um... Preciso de mais um camarão puro aí que já vai dar bom, hein. Tá bom. Aqui prato, aqui prato pro camarão. Tá, camarão puro tá pronto. Tô entregando. Mentira, não tô. Aqui tem mais um prato de arroz. Tá, prato de arroz com pepino. Falta só o nori. Pé de gostas, sem problema. Ele tá lavando com o rabo do macaco, velho. Que porra é essa? Vou lavar, vou lavar de guarda. Perfeito, perfeito. Vambora. Falta só nori e pronto pra entrega. Nori, nori, nori. Nori, nori que não tem graça. Nossa, para, para, para. Não teve graça. Nossa, você falou isso mesmo. Você entendeu depois, né? Pois é, eu também. Eu entendi, eu queria não ter entendido. Tá, perfeito, perfeito. Oito de gorjeta. Tô precisando de arroz. Pepino, alguém arremessa pepino pra mim, pelo amor de Deus. Eu vou pegar aqui, calma aí. Mais, mais. Preciso de mais. Vai arremessando, vai arremessando. Eu acho que eu cuido aqui. Arremessa lá o... Nossa, que trabalho. Calma aí, calma aí. Gente, ninguém me arremessa o pepino, man. Pepino, man. I need pepino, man. Pega, 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 pega. Peixe, peixe. Preciso de prato. Cadê prato? Só entregar esses peixes aí, ó. Aqui. Puta merda. Deu certo, deu certo. Aqui. Mais ou menos pronto. Entrega esse peixe. Aqui, eu vou entregar. Aqui. Entregando o segundo. Entrega, entrega. Preciso de mais um peixe. Pô, como é que eu passei por isso aqui sozinho? Ah, meu Deus do céu. Só precisa de um nori. Calma aí, calma aí, calma aí. Preciso de um nori. Preciso de um nori só. Calma. Calma, obrigado, obrigado. Tá, tô cortando os pipa. Cortando os pipa. Perfeito. Preciso de um camarão na medida do sucesso. Perfeito, perfeito, perfeito. Calma, camarão sendo entregue. Pepino pronto. Calma, já vai ser colocado aí. A montagem sendo feita. Calma, perfeito. Pepino sendo colocado. Aí, perfeito. Calma, caramba. Tem mais ou menos. Pronto. Não, tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. É que assim a gente... Tá, foi bom, foi bom. A gente manteve tudo, comunicação, né? Na cozinha... Mano, eu sei que entenderia uma coisa. Que cozinha é assim, rapaziada. Cozinha é loucura. Cozinha é assim. E eu posso dizer isso, hein? Porque eu já estive lá. Tá. Você já esteve lá mesmo? Já. Sou formado, né, meu querido? Mas você fazia tipo Masterchef mesmo assim? Sim, sim. A gente competia. E daí quem ganhava realmente ganhava um milhão de reais. Tinha Tempinho, tinha Ana Paula padrão lá apresentando. Tinha, tinha, tinha. Cara, eu quero muito fazer gastronomia agora. Níveis ocultos. Níveis ocultos. Vamos ler para o nível oculto. Descubra os interruptores para erguer rampas. Recebi uma mensagem. Vx Gameplay, posso jogar? Vx Gameplay pode jogar? Não pode. Não pode. Talvez. É... A gente precisa descobrir um botão para abrir a rampa, mas eu não sei o que é isso. Acho que eu descobri. Ah, achamos. Eu vejo que pode jogar. Foi bem difícil, eu diria. Eu diria que foi... Quem falou que ele não pode? Pode jogar. O Caputino falou. É, eu ouvi o Caputino falando. Tem que voltar para o menu para convidar ele ou eu tenho que convidar a Link? Eu acho que tem que voltar para o menu. Kevin 1, ai, que não te fazer por aqui. Volta para o menu, então. Mas tem que voltar para o menu antes desse? É. Tá bom, então. É, né? Ai, cara! Não, não tá merda, velho, esse jogo. Ah, então podia rolar o Link e o Gold Chipper depois, hein, mano. Nossa, mano. Cadê esse bosta, mano? Nossa, seu bosta. Tudo bom com vocês, seus bosta? Tava bom até você chegar, né? Agora não tá mais. É, agora vai ficar mais uma bosta ainda. Eu vou cagar tudo ainda. Ah, então tava bom. A gente tá na hora, mano. A gente pegou três estrelas em todos, mano. Vai ter Tarkov e vai... Deixa eu até multar. Ontem jogamos Tarkov até uma da manhã quase. Hoje... Tem. Tem muito. Eu tô viciado nessa porra. É, bem-vindo. Tem muito. É, você pode abrir a porra do... Obrigado, você já abriu. Tá. Pronto. Nossa, velho. Já começa assim. Não, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Pode entrar, sem problema. Hoje tá frio, mas a chapa vai esquentar. Nossa. Madsons, obrigado pelos três medias sub. Três medias, esse caralho. Melhor canal do YouTube, Twitch. Que isso? Muito obrigado. Jéssica, obrigado pelos dois medias sub. Falando, zoca. Que dia que a gente vai bater um prato de estrogonofe? É aniversário de dois meses de sub. Você vai demorar muito aí, ômigus? Mas te acompanha há quatro anos. Obrigado por fazer parte da minha vida. Falou aqui que eu devia pagar os dados corrompidos. Que porra. É porque você tava jogando beta. Apaga tudo. Ah, apaguei, querido. Eu não sabia, querido. Porra, 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 porra. Eu fiquei com muita vontade de estrogonofe. Agora eu fiquei com muita vontade de estrogonofe. Eu não acredito. Ah, eu já li todo mundo, caralho. Bom, 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 bom. Ai, caralho, eu não ganho óleo. Eu dei gol sem querer. Você tinha escolhido a pessoa certa? Não. Eu escolhi se for de velha também. Tá bom, eu vou arrumar então. Caralho, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vocês estão muito precoces. Agiliza o bagulho. Tem que ser agilidade aqui. Aperta muito. Vai, ô, palmirinha. Meu Deus, ele tem um alien. Ele tem um ET. Por que que ele tem um alien, mano? Ô, Luiz, vai esconder. Ah, Luiz, não quero mais. O Luiz comprou, é Pay to Win. Tá, palmirinha, o Caputino, o Luiz vai... Ah, eu quero ser o gatinho. Não, eu quero ser o rato, eu sou o rato. Olha, ele tem um leãozinho. Ah, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. O cara tem todo mundo. Eu vou ali comprar o jogador. Tá, vamos lá, calma, ó. Eu sou o rato. Luiz, você assiste quem você vai ser pra gente fazer um road check aqui? Oi? Tá, Alan Rato. Luiz Macacaralho. Palmirinha é o Caputino e o Panda é o VX. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Bora! Agora vai, hein? Alguém quer pão de milho? Não, a gente cozinha. A gente faz o pão de milho agora, se quiser. Tá bom, então. Então vamos fazer. Vamos embora. Ó, a gente já fez três fases, tá, o VX? Agora é a fase bônus. Agora é a fase bônus, é. Você tá em forma a fase bônus. Ai, que bonito. A gente só fez três estrelas agora. A gente fez três, é. Três, ó. Novecentos pontos, clã. Vocês fizeram três estrelas. Novecentos pontos. Mano. Novecentos. Tá, ó. Presta atenção, ó. Tem que cozinhar. Ó, isso daqui é difícil. Vocês não tinham... Ó, tem que botar a farinha e o peixe numa batedeira. Posso falar? Calma. Eu posso falar? Tá? Ó, lembra no Beta? Vocês não tiveram a capacidade de fazer esse peixe no vapor. Seguinte, você corta o peixe. Bota ele na frigideira com a farinha e... Fudeu. E daí no vapor. Tá dividindo em dois. Então eu vou trabalhar no vapor. Tá, a gente precisa de carne. A gente precisa de farinha. Manda farinha. Vocês precisam mandar farinha pra gente aqui desse lado. Desse lado? Beleza. Aqui, ó. Toma aí. Onde é que assa carne? Não assa. Você bota na farinha com o liquidificador. Aqui, ó. Pode jogar coisa aqui pra mim pra poder cortar? Bota, bota, bota. Tem que dar a volta. É o peixe. Bota o peixe só cozinhar. O peixe é só cozinhar. Só cozinhar. Pode cozinhar aí. Eu já tô colocando mais farinha aqui. Não precisa de... Só a gente que cozinha. Só você, só você. Bota em bancadas as farinhas. Bota nos... Eu cozinho, eu como ou... Tá pronto. É, cozinha isso daqui. Bota no bagulho. O cozinho você pode comer. O cozinho você pode comer pra cozinhar? Não, é pra botar no vapor. Bota no vapor. Isso aqui. O cozinho você come, o cozinho você come. Aí, perfeito. Devolve o bagulho, devolve o bagulho, devolve o bagulho. Ah, tem a tigianinha. Beleza. É, toma aí. Eu coloquei sem querer farinha aí dentro, velho. Eu percebi. Não, sem problema, sem problema, sem problema, sem problema. Botei ali... Ó, precisa de dois peixes no vapor só, hein. Dois peixes no vapor. Luiz, não precisa ficar cortando tanto. Meu Deus, eu tô vindo pegar, cara. Não precisa ficar cortando tanto. Ó, tá pronto. Entrega aquele prato lá. Entrega vocês. São vocês que entregam. Tá, é... Farinha e carne. Vou pegar aqui. Ó, gente, ó. Tem um empanadinho aqui, ó. É um hot... É um hot hole, é um hot hole. Vai, mano. Entrega o hot hole. Pode colocar? Pode colocar aqui. Pode, 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 pode. A gente precisa de mais um hot hole. Mais um hot hole. Ó, bota esse daqui no vapor. Ah, já tá fazendo, já tá fazendo. Não, precisa de mais um. Tó. Bota no vapor. Vai, vai. Bota a farinha aqui. Pegar o lanche. Perfeito, perfeito. Vamos entregar lá. Vamos entregar lá. Perfeito, obrigado. Tá, eu vou lavar os pratos. Vou lavar os pratos. Tá saindo mais um hot hole. Pera, vocês que lavam os pratos. Tá aí desse lado. Tá bom, tá bom. Tô lavando. Ó, Luiz. Só passar que a gente lava. Ó, ó. Ó, mais um hot hole. Cuida da batedeira aí. Tá, tô cuidando. Calma, quem que tá do meu lado? É o Cap? É o Cap? É o Cap. Tô falando do Luiz, tem meia hora. Prato pra gente, prato pra gente. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Bota o prato aí, bota o prato aí. Calma aqui, ó. Deixa eu botar, deixa eu botar no prato. Aí, vai, vai. Ah, entrega, entrega, entrega. Prato aqui, mais um prato aqui. Perfeito, perfeito. Vou preparar mais um hot hole. Eu preciso do... Ah, não tem prato, peraí. Calma aí, calma aí, sem problema. É, gente, o peixe aí tá meio debilitado, né? É, tá faltando o peixe que é de vocês. E aqui os nossos hot wheels aqui, tá tudo saindo na hora. Não, o hot hole tá perfeito. Olha que a gente não tem prato, cara. Nossa, o hot hole tá saindo tudo na hora. Como não tem prato, mano? Põe aí pra lavar. Verdade. Coloca o prato aí, Luiz. Só cozinhar, só cozinhar aí, ó. Tá no negócio. Tem que botar o prato pra gente lavar, velho. Ah, tem que colocar aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Por que vocês botaram o peixe, velho? Por que vocês botaram o peixe, ó, velho? Não sei, porque eles jogaram aqui. Tá, eu vou colocar mais pra lavar aqui, ó. Tem que ter um hot hole pra cozinhar aqui, velho. Cozinha aí o hot. Mas por que tem um peixe aqui dentro do negócio? Mano, quem que botou peixe junto com o hot hole, velho? Joga fora. Não fui eu. Nossa, esse é o pior hot wheels de todos. Nossa, na moral, na moral. Vocês são piores. Vocês são os piores. Quem que fez isso, cara? Eu vou cozinhar isso aqui, ó. Cozinha isso aí, vai. Gente, gente, aqui, ó. Traz esse negócio. Meu Deus, vocês são os piores cozidos do mundo. Nossa, cara, a gente tá aqui. Por que você botou dois peixe? Meu Deus, não. Eu desisto, eu desisto. Eu pensei que ele não tinha colocado. Meu Deus, tem um só peixe pra entregar. Caputino, Caputino, não dá. Não dá. É, não dá porque os caras não conseguem entregar peixe. Os caras não conseguem botar peixe cru e entregar. Eles não conseguem. É, é o peixe. É o peixe. É só botar o peixe. Não, eu me recuso. Eu me recuso a jogar aqui. O que você jogou? Ih, Deus. Não dava. Não dava pra colocar. Não, eu me recuso. Eu me recuso. Não dava pra colocar. É, vocês podem trazer um negócio aqui pra eu botar meu Hot Roll? Traz o bagulho! Nossa, eu vou ficar sem gosto. Pelo amor, nos dois. Não tá usando, velho. Agora tá. Agora tá. Agora tá tudo pra merda. A gente não conseguiu três estrelas. Primeira vez. Me dá, me dá. Me dá um negócio. Me dá um negócio. Vai terminar agora aí. Pronto. Meu Deus, eu me recuso. Eu me recuso. O Hot Roll sendo feito aqui. A gente não conseguiu três estrelas. Não conseguimos. Não, a gente vai ter que jogar de novo. Porque faltou uma comunicação aí com o peixe aí. Os caras não conseguiam entregar peixe. O que a gente falou? Que o VX ia entrar e a gente não ia pegar três estrelas. Nossa, o VX. Traz aqui o negócio de cozinhar. Traz aqui o negócio de cozinhar. Não, culpa é mim. Traz aqui o negócio de cozinhar. Traz o negócio de cozinhar. Traz o negócio de cozinhar. Bota a panda. Bota a panda. Boa, boa, boa. Vai embora, vai embora, vai embora. Falei pra contratar o chinês do Masterchef, velho. Vai ter que sair do VX aqui. Mais um Hot Roll saindo. Bota a panda. Tá, falta só. Não foi três estrelas. Eu acho que a gente vai rejogar. Não, não foi quase não. Nossa, não foi nem duas estrelas. Meu Deus. Oh, na moral. Como é que eu tô perdido, cara? Tô fazendo uns negócios mais bonitos. Né, falta só falta... Oh, eu liberei um homem bonitão, velho. Eu liberei um Hitler de barba. Agora eu entendi como é que faz isso. Gente, ó, na moral. Eu tenho segundo lugar de quando que eu faço. Vocês não entregaram nenhum peixe. Nenhum peixe. Nada. Nenhum peixe. Zero. Eu tenho segundo lugar na competição de bolha de sabão. Ó, é o seguinte. Vocês têm que mandar farinha pra nós, hein. Vamos lá. Já manda farinha pra gente. Já tô manjando. Manda farinha pra gente. Eu fico responsável pelos peixes. É, o peixe não tem segredo. É cortar e botar lá. Não tem segredo. Vambora, vambora. Vamos lá. Vamos trabalhar no corte aqui das carnes, Luiz. Pra começar. É, Luiz. Eu vou fazer o peixe. Vai, vai, vai. Farinha, farinha. Aí. Pode arremessar aqui. Pode arremessar aqui. Olha, Luiz. Oh, meu Deus. Joga um peixe pra mim. Joga um peixe pra mim, bichos. Tem como? Vou trabalhar no hot roll já. Não dá. Já bota um negócio de cozinhar aqui. Ah, não. Precisa de dois peixes. Se quiser. Vai cortando as carnes aí, Cap. Se quiser. Nossa, lagou aqui, velho. Aí, perfeito. Os peixes estão saindo. O hot roll vai estar pronto aqui. Calma. O hot roll tá pronto. O hot roll tá pronto. Pode colocar mais farinha aí, pô. Pra manter a calma, uma comunicação clara aqui, por favor. Vai, coloca no prato. Coloca no prato. É, tem que ter o gameplay. Tá saindo mais dois hot roll aqui. Mais um hot roll pronto aqui na tábua. O que é o sushi de carne, velho? Calma aí, calma aí, rapidão. Mais um hot roll pronto. Não, o peixe é meu, relaxa. Por que o hot é de carne? Ah, eu ia colocar. Ah, coloca aqui, coloca aqui. Coloca ali, ó. Mais um hot roll. Tem muito prato sujo, hein? Se puder me entregar aqui pra lavar. Já entrego, já entrego. Oh, entregou ali. Hot roll saindo, hot roll saindo. Lavando pratos. É, alguém tá com... Cadê meu negócio? Cadê meu negócio? Pode colocar. Ah, tá aí, tá aí. Tá na mão do VX. Daí, 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 daí. Aproveita e já pega o outro hot roll VX quando você sair daqui. Hot roll pronto, hot roll pronto. Vamos combinar assim, ó. Põe o prato pronto na superior em cima, lá, lá em cima. Vou lavar o prato, lavando o prato. Eu não consigo lavar prato. Eu não consigo lavar prato. Nossa, eu tô jogando fino agora, hein? É tudo lixo. Tá vendo? Aprendi. Tá, tá, tá. Aprendi sim, entreguei... Fiz um negócio aqui, um combo. Hot roll saindo. Dois hot roll pronto, dois hot roll pronto. Pega o de peixe. A gente precisa de farinha. Manda farinha pra gente aqui. Tá trabalhando no McDonald's agora. Pega lá a farinha, põe lá... Pega a farinha. Prato sujo, prato sujo. Dois hot roll no negócio, só fazer. Prato sujo, prato sujo, prato sujo. Tá, agora a gente vai fazer o peixe, Luiz. Manda farinha pra cá e prato sujo. Farinha pra cá e prato sujo. Farinha, farinha, farinha. Obrigado. Pode arremessar, pode arremessar a farinha se quiser. Faz o peixe, faz o peixe. Arremessa? Aí, aí, perfeito. Tá bom de farinha, tá bom de farinha, tá bom de farinha. Pode ir colocando, pode ir colocando. Dois hot roll pronto aqui, precisa de prato. Muitos pratos, muitos pratos chegando. Tá queimando o negócio aí. Hot roll na mão, hot roll na mão se precisar. Ó, prato sujo ali, prato sujo aqui. Pode deixar aí que eu lavo, obrigado. Caralho, agora eu tô sentindo, hein. Tamo quase, tamo quase. Vambora, vambora. Hot roll pra entregar, hot roll pra entregar aqui. Peguei já. Esse jogo é muito legal, cara. Esse jogo é muito bom, mano. Eu me sinto muito trabalhando aqui. Aquilo lá é só pra eu aquecer, viu? Opa, mais um hot roll aqui. Mais um hot roll ali, só fazer. Vocês eram muito desesperados. Precisa de peixe, precisa de peixe agora. Faz de fazer o prato sujo, prato sujo, prato sujo. Mais um hot roll pronto. Para de fazer hot roll, para de fazer hot roll. Não precisa de hot roll, precisa de peixe. Tá, não precisa de hot roll, perfeito, perfeito, perfeito. Faz o peixe aí, então. Eu falei a coisa errada. O peixe é com vocês, não tem segredo. Cadê o prato, cadê o prato? Já vou... Manda mais peixe daqui. Entrega o prato aí, entrega o prato. O prato de hot roll pronto aqui, o prato de hot roll pronto. Ô, tem um só peixe pra entregar, só peixe no vapor, hein? Ó, tem mais um hot roll pra fazer, já tô fazendo aí. Dá o prato, dá o prato, dá o prato. Para de fazer hot roll, gente. Vocês estão fazendo um pod, mas fazer hot roll. Mas precisa de mais um hot roll. Porque tem muito peixe pra entregar. Tá bom, entrega os peixes, então. É verdade, tem muito peixe. É a responsabilidade de vocês, não nossa, né? Vai, coloca um peixe pra fazer aí. Não, eu tô pedindo pra gente fazer hot roll, mas vocês não param. É verdade. Ué, meu querido, a gente já tá com... A gente tá deixando o negócio pronto pra quando precisar, eventualmente. É, vai evitar frio, vai, mas... Lava. O quê? Nossa, vai, Palmirinha, vai lavar o prato, Palmirinha. Nossa, eu acabo de lavar a sua merda. Tira o hot roll. Ah, acho que mandou um, velho. Tira aí, tira aí, tira o outro. Na cozinha, você precisa ser... Precisa mais um prato, precisa mais um prato. Calma agora, só venha. Não, é minha função, Ala. É minha função, Ala. Me dá o prato. Qual o prato, qual o prato? Isso, isso. Boa, boa. Boa. Não, não. Hot roll, hot roll, hot roll. O peixe tá quase pronto ali. Boa, boa. Pega o peixe aí. Mano, que a gente tá jogando agora, hein? Pelo amor de Deus, mano. Tamo dando show agora, hein? Eu acho que a gente... Nossa. Vamos formar um time competitivo de overcook? Nossa, por favor. Você pode dar o prato pra lavar? Obrigado. Dá pra entregar mais um hot roll, hein? Perfeito. 1100 e... Perfeito, perfeito. Fechou, mano. Mandamos muito, velho. Não sou ou não, hein, Clá? Caralho. Agora sim, velho. Me senti um chefe de cozinha, mano. Bem jogado. Bem jogado, bem jogado. Bem jogado, bem jogado. Bem jogado, bem jogado, bem jogado. Clap, clap. Eu quero pedido de desculpa, viu? Vambora. Vambora. Pode apertar continuar aí, se for possível? Oi? O quê? Pode apertar continuar aí, se for possível? Obrigado. Já. Apertei já, sem problema. Não, tranquilo. Vambora. Nossa, jogamos fino agora, hein? Tá, daqui três estrelas. Vamos lá, mundo 1, fase 4. Vambora. É verdade, eu sou o único humano entre a gente aqui. Eu acho que sim. Eu sou uma velha e vocês são, tipo, todos uns bichos. A gente não sabe, né, por baixo desse... Pressione B para que seu chefe se apresse. Vai ver, tem um humano controlando o cabelo do teu rato, merda. É verdade, exatamente. Eu corto, eu corto. Manda as coisas para eu cortar. Manda as coisas para eu cortar. Tá, calma, eu perdi. Eu buguei, eu buguei. Eu buguei. Sushi. Eu tô no peixe, eu tô no peixe, eu tô no peixe, eu tô no peixe. Não precisa de pepino, não precisa de pepino. Meu Deus, quem foi o imbecil? Quem foi o imbecil? Precisa de pepino, eu falei o que eu falei. Isso aí é insurdo? Um arroz vai ficar pronto. Tá, o prato já tá montado aqui. Eu montei errado. Ah, eu perdi um pepino. Você montou errado. Eu montei o prato errado, joga fora. Vou entregar um terceiro arroz agora. Ah, não, tá errado, joga fora. Cadê o lixo, cadê o lixo? Três arroz prontos. Por que tá errado, rapaziada? Todos tem alga, eu vou colocar as algas no prato. Três arroz prontos. Colocamos alga no prato ali. Três arroz prontos. Tá, precisa de... Tá, falta só arroz, falta só arroz. Só botar arroz em pôr. Tá tudo pronto, tá tudo pronto. Bota no arroz! Tá tudo pronto o arroz aqui, ó. Devolve minha panela. Mano, gente, eu vou obedecer o sentido horário. Falta arroz, falta arroz aqui. Tá, entreguei um. Gente, vocês vêm entregar os pratos prontos. Eu tô no arroz, eu tô no arroz. Esse arroz não tá pronto, Luiz. Relaxa, eu coloquei ele de novo. Ó, é só montar esse prato aí, falta só arroz. Eu vou colocar pra lavar, vou colocar pra lavar. Tá bom, ok. Lava aí, lava aí, lava aí. Eu vou trabalhar no corte do peixe. Lava, louca, bonitinho. Prato pronto, prato pronto. Toma, toma, pratinho aí. Eu vou cortar... Arroz pronto, arroz pronto. Nossa. Outro arroz pronto. Tá queimando aí. Gente, eu vou deixar tudo pronto, cortado os peixes, tá? Tô lavando os dois pratos. Nossa, eu sou um... Ó, essa bancada aqui vai ser de peixe. Alguém me bateu. Essa bancada aqui vai ser de peixe, hein. Nossa, velho, botaram o nome de arroz ligeirinho em minha homenagem, velho. Tenho certeza. Gente, eu tô fazendo uma bancada de peixe. Não tá pronto isso aqui, cara. Sou bom. Esse arroz tá pronto aqui, ó. Eu tô... Os pratos já tão limpos aqui, gente. Então leva lá, leva lá. Eu tô levando, tô levando. Vocês tão vendo o que eu tô fazendo? Tem uma bancada de peixe, uma bancada de pepino. Tá tudo na perfeição. Coloca logo nos pratos. Coloca logo nos pratos. Dois arrozes prontos. Meu Deus, mano, eles não conseguem montar os pratos. Não conseguem montar os pratos, velho. Eu estou tentando trabalhar aqui. Essa montagem dos pratos está... Tá falha, tá falha. Quem que tá montando os pratos, mano? Eu tava lavando os pratos aqui, ó. Eu tô levando mais um ainda, ó. Olha isso, que perfeição. Os peixe cortados, pepino cortado. É só montar. Tem mais um arroz pronto aqui, ó. Arroz prontinho. Tem dois arroz prontos ali. Eu tô trabalhando aqui. A panela fora ali é arroz prontos. Eu ia pegar o prato, mas me deixaram. Olha isso, olha isso. Todos os arroz estão prontos. Ai, meu Deus. Tá faltando uma alga aqui, ó. Nesse prato aqui, ó. Vou pegar. Essa ratinha... Meu Deus, ninguém monta. Deixa eu montar. Deixa eu mesmo montar. Monta, monta. Fica pra montar, velho. Olha o pior que... Olha lá, tá pegando fogo as moedinhas, velho. Isso é bom? É bom, é bom, é bom. Esse aqui não tá bom não, caputino. Esse arroz aqui tá... É, quem que tirou então? Quem que foi o animal? Um arroz, um arroz. Um arroz pronto. Precisou de um arroz pronto aqui, ó. Nesse aqui. Tá, peixe, peixe. A gente precisa fazer o de peixe. Vou lavar os pratos. Calma, calma que eu vou pegar esse arroz, ficar tranquilo. Aí a gente precisa fazer o prato do peixe. E já tá acabando ali. Eu estou mantendo o arroz. Lavei o prato. Vou lavar mais. 20 de gorjeta. Precisa montar um de peixe. Precisa montar um de peixe. Eu tô montando agora, preciso de arroz. Já tá montado, já tá montado de peixe. Entregue. Bota um outro arroz pronto aí fora. Botei outro de peixe. Tem, tem. Mais um arroz pronto. Coloquei o de pepino aqui, ó. Vai, vai, vai. Bota esse prato aí. Bota esse prato aí. Bota o seu arroz, bota o arroz, sai! O arroz tá pronto, tem dois arroz ali, ó. Isso, bota aí, bota aí. Ali, hein. Só pegar o arroz. 10 de gorjeta, perfeito. Mais um arroz pronto. Só dividir pepino. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Arroz, arroz, arroz. Caralho, eu tava trabalhando forte. Cara, três estrelas, né? Três estrelas, perfeito. Caralho, eu tava trabalhando bem ali, mano. Você é louco? Mano, bora esse jogo que não dá pra ler o chat, clã. Desculpa, mano, se eu não levo você. É só ir na calma. Não é verdade? Muito bom. Não, tranquilidade é sempre a alma do negócio, né? Continuar, continuar. E aí, Jujbiá, pelos 18 meses, mano. Um ano e meio já. Beijo na boca e tapa na bunda. Menor que oito é nóis, mano. Obrigado, velho. Jujbiá, por uns três meses também. Aqui é a live do Tijolinho. Tô brincando. Olha, meu amor, por você. A quantidade de água no mundo vezes a quantidade de estrela. Eu acho que tem mais ruim ainda. Pisa ali, pisar ali no negócio ali. Pisa no... Na setinha, na setinha. Eu sabia. Eu tava vendo que vocês estavam espertos. Quantos mundos são por mapa? Quer dizer... Depende, cada mundo tem um número de mapas. Ah, tá, entendi. Entendi. Lucas Ferreira, obrigado pelos três meses também, meu querido. Muito obrigado. Alebinho, obrigado pelos quatro meses também. Muito obrigado. Ah, agora foi deu o meu. Nossa, fazer... Caralho, que legal fazer macarrão, velho. Eu adoro. Calma, calma, calma. Tem que fazer o macarrão. Daí tem que cortar o tomate e fazer o molho. Meu Deus. Mano, esse jogo é muito legal. Calma, calma. Quem vai fazer o quê? Eu vou cortar as coisas. Tá, vou fazer o molho de tomate. Vou fazer o molho de tomate. Vou fazer o macarrão aí na panela, gente. Mandei dois macarrões aí, ó. Ó, dois molhos de tomate saindo. Dois molhos de tomate saindo. Ó, botei o macarrão aí. Vou mandar dois aí só em precaução. Deixa aí. Dois molhos de tomate saindo. Um molho de tomate pronto. Então toma aqui, o macarrão pronto. Macarrão pronto. O molho, o macarrão pronto. Macarrão, calma, calma. Macarrão no prato. Pega aqui. Cadê a panela? Me dá a panela. Cadê? Bota o macarrão aí. Macarrão fazendo. Alguém vai cortando os tomates, mano? Essa é uma boa. Lava o prato, hein. Arremessa os tomates pra mim. Arremessa os tomates aqui. Arremessei. Aí, vai arremessando, vai arremessando, vai arremessando. Eu arremessei pro outro lado. Tem o macarrão pronto. Tomate sendo feito. Outro macarrão pronto. Mais prato. Tô preso, tô preso, tô preso. Eu preciso de tomate, arremessa o tomate. Arremessa o tomate pra mim aqui. Preciso de prato. Calma aí que eu... Não, 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 não. Eu já vou montar esse prato, hein. Já vou montar esse prato. Prepara pra entregar. Só entregar, prato pronto. Joguei no tomate. Ok, ok, ok. Deixa que eu entrego... Como que esse tomate veio parar na minha mão, velho? Eu joguei na tua mão, velho. Ó, temos tomate, temos tomate. Ai, me jogou um tomate na cara. Pera. Ai. Não. Ai. Macarrão. Tô lavando o prato, lavando o prato. Gente, cadê, cadê as coisas? Cadê o prato? Tá, tá, tem uns negócios prontos aí, ó. Tem muita coisa pronta. Eu preciso aqui, não. Perfeito, coloca no prato. Falta só o macarrão, falta só o macarrão no prato. Só entregar, só entregar, só entregar. Esse aqui tá pronto? Eu ia entregar. Tá pronto, tá pronto, tá pronto. Tem um molho de tomate pronto aqui, molho de tomate pronto. Nossa, que bonito. Você viu? Eu vi, foi perfeito. Manda, manda o macarrão, manda o macarrão pra mim. Vou lavar o prato assim que aparecer. Valeu, valeu, valeu. Bom, bom, tem mais uma que vai lá. Prato, prato, prato. Chegou o prato. É, coloca aqui. Beleza. Tá, molho pronto, molho pronto. Molho de tomate pronto. Já tá do outro lado, Luiz. Arremessa tomate pra mim se for possível. Se não for, daí não dá, né? Mas se der, der. Daí não é possível, né? É. Não é possível. Como? Solta. Não arremessa pra fora, eu preciso desse tomate. Rapaziada, toma aí, ó. Não tem muito tomate aqui, velho. Para. Tô bugando. Ah, nem cozinhou direito. Mais um tomate pronto aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos manter, tá bonito. Tá tudo pronto. Vamos manter, só manter, só manter, só manter. Mais um prato aí. Boa, eu vou montar, vou montar, calma. Tô preso. Boa. Perfeito, molho quase pronto, molho de tomate quase pronto. Manda mais um prato. Isso aqui é um trabalho de equipe. Trabalhei equipe, mano. É, perfeito. Montando prato, prato montado, só entregar, entregue. Não, não, não. Você tá colocando pra lá. Mais um molho de tomate pronto. Vou botar o tomate na sua boca, vem aqui, ô seu palhaço. Eu tenho outro aí. Prato, necessitamos de prato. Prato, prato. Marcilona. Entregue, pronto, pronto pra ser entregue, só entregar. Tô pegando, vou entregar. Mais um molho de tomate pronto, mais um molho de tomate pronto. Ai meu Deus. Aqui, botei mais um. Quase de me chutar, cara. Tá pronto, só entregar, só entregar. Peguei mais um tomate aqui. Pronto aqui, vou entregar. Perfeito, perfeito. Mais um molho de tomate pronto. Nem, como solta? Precisamos de prato, precisamos de prato. É, o prato veio atrasado, o garçom demorou. Só um pouquinho. O garçom é foda, cara. Eu tirei sem querer o tomate. Ojo é o Elson, né? A gente tá entregando pra quem? Só pra saber que tá na cabeça das pessoas... É, provavelmente a gente tá jogando pra baixo. Tá pronto, mais um. Perfeito. Nossa, tamo professionals, mano. Perfeito, caralho. Fizemos mais macarrão que a Itália inteira junta, mano. Ai, eu liberei um... Não sei o que é isso. Como é que você libera ou não libera nada? Porque eu libero... Eu não sei, eu não sei. É sério que só eu libero, nem fudendo, não. Quebrado, 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 não. Quebrado. Quebrado, aí é quebrado. Que tristeza, cara. Não, aí é quebrado. Aí é quebrado. Se for só eu... Eu vou mandar um e-mail pra eles pra eles liberarem todos os bonecos. Não, aí é quebrado, aí é quebrado, aí é quebrado. Aí é quebrado. Que separado assim, tipo. Nossa, se for... DLC. DLC. Se preto fosse amor e branco fosse carinho, o que eu sinto por você seria xadrezinho. Ah... Ai, cara. É, vamos continuar aí. Vamos embora, vamos embora. Próximo nível, vamos embora, vamos embora. Não para, não para. Sem parar, sem parar. Sem problema, sem problema, sem problema. Eu tentei, eu tentei. Vamos lá, gente, vamos lá. Tá, saladinha. Saladinha não tem segredo, hein. Vamos cortar as coisas. A alfacezinha tá na mão. Ó, só botar o resto ali. A alfacezinha tá na mão, o cara arremessou o pepino pro outro lado. Eu tô tentando me acostumar com o negócio. Tomate, tomaque, tomaque. Uma salada de alfacezinha foi em... Cortando aqui, tomaque. Por que você entregou o negócio? É salada? Ah, só um trem. Corta o pepino e põe na salada. Coloca só uma alface e entrega. Caralho, eu tô cortando a pau no pepino. Sai daqui, ô macaquinho. Pepino, gente. Eu vou cuidar. Olha, gente, tá pegando fogo, é impressão minha? Macaio, caralho. Tá pegando fogo. Tá, perfeito, perfeito. Pisa, 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 pisa menos. Alface na mão. Ok, agora falta um tomatezinho, um pepininho. Bota o tomate, macacaralho. Aí, aí, aí. Pimpino, pepino. O cara tá beijando fogo. Ó, apaga o fogo. Vestido, vai trabalhar a porra. Vai lavar prato alguém, velho. Sou eu mesmo. Meu Deus, vai dar merda aqui. Vai cair o balão. Não vai não, vai não, vai não. Relaxa, aqui, ó. Tá tudo certo, seguro. Tá melhor que ozinho do que ozinho. Entreguei um de alface. Essa é aquela fase que cai. Essa é aquela fase que cai. Vai cair, vai cair. Vai cair. Vai cair muito. Meu Deus, vai dar merda. Vai dar merda. Cadê prato, cadê prato, cadê prato. Falta só o tomate, falta só o tomate, falta só o tomate. Sai daqui, jovem. Você é muito lento. Já vou comer isso. Pega, entrega o prato, entrega o prato. É o que minha avó falaria, Tony. Graças a senhora, senhor. O prato tá do outro lado lá, gente. Sai que eu preciso entregar. Ó, tem um que é só alface. Tá balançando tudo. Já entreguei o alface. Falta mais um só de alface. Bota alface ali. Aqui, aqui. Coloca aí, coloca aí. Ninguém colocou. Prato. Calma aí que eu tô indo entregar. Coloca o outro prato. Oh! Calma, meu querido. A vida é louca. Não tem mais um tomate aqui. A vida é louca. Nossa, lava muito mais rápido. Você viu eu lavando pelo outro lado da pia, velho. Tá, tá, tá. Tomate. Falta a salada de tomate e alface. Calma, calma. Bota alface. Não, não, não. Não entrega não. Bota aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Pepe, não precisa. Boa, boa, boa. Acho que agora a gente mantém um ritmo bom. Pepino feito, pepino feito. Ó, tem tomate aqui. Tá, tá. Falta só alface, só alface, só alface. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Meu céu. Caralho. E agora? Agora fodeu. Agora bugou meu cérebro. Vamos lá, agora... Calma aí, eu preciso entregar. Onde é que entrega? A gente tá na salada ainda, mas a gente vai começar a vir um sujezinhozinho. Onde é que tá? Não, é pepino. Ah, agora entendi. Eu tô fazendo arroz. Sushi, 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 sushi. Vou bater pepino, vou bater pepino. Vou continuar no esquema de lavar prato. Ó, bota o prato aqui e vou colocar uns negócios aqui, ó. Gente, tem muita salada pra fazer. Tô fazendo, tô entregando salada, tô entregando a salada. Entreguei uma. A qualidade é salada. Tem prato pra lavar, se alguém conseguir fazer a lavagem. Ó, peixe, pode cortar o peixe. Rapazes, tá pronto, tá pronto. Tá só precisa de mais duas saladas só. Vamos fechar a salada, vamos fechar a salada. Cadê o prato, cadê o prato? Precisa de lavar, precisa de lavar. Ah, era a minha função, eu esqueci, foi mal. Calma aí, calma aí. Falta uma salada só, falta uma salada só. Aguenta, vamos entregar essa salada pra tirar o caminho. Preciso bater tomate. Calma aí, calma aí, calma aí. Bate, 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 bate. Já tem um arroz pronto aqui, já tem um arroz pronto, galera. Falta um prato, um prato. Tá, 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 tá. Última salada entregue, vambora, vambora. Só sushi, só sushi. Cadê o pratinho, cadê o pratinho? Pratinho na louça, na pia. Pratinho na pia. Aqui, aqui. Só entregar, só entregar. Cadê peixe? Onde é que tem peixe? Precisa de peixe. Jogar arroz pra mim, joga arroz pra mim. Mais um peixinho cortado. Vou jogar arroz pra você. Para peixe aqui, a gente vai pegar peixe. Peixe cortado, peixe cortado, peixe cortado. Peixe feio, precisa de pepino cortado. Prato lavando, prato lavando, prato lavando. Preciso que alguém tire os pratos e, por favor, leve os pratos pra outro local. Por favor, por favor, leve os pratos pra outro local, por favor. Por favor, leve os pratos, obrigado. Eu tô tentando lavar, mas aí vocês botaram um prato aí na pia de lá, eu tô confuso agora. Entregando de pepino. A gente precisa de um de... Três de peixe, quatro de peixe, quatro de peixe. Aqui, falta só... Vamos fazer mil, vamos fazer mil, time, bora! Vamos, caralho, vamos embora, vamos embora, vamos embora, precisa de peixe. Boa, tá com peixe esse já, tá com peixe esse já. Falta o nori, falta o nori, falta o nori. Falta o arroz, falta o arroz, falta o arroz. Até que eu tô. Pronto, o arroz peguei. Eu tô bugado, meu Deus. Falta só mais um arroz. Cadê, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Valeu, rapaziada, foi bom, foi bom, foi top. Vai, entregou, entregou. Deu um girinho, viu? Caralho, velho. Vai entregar comida, velho, que isso? Nossa.